Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Estamos hoje com Everton Borges do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul Na audiência pública, sobre o tema é reforma tributária Qualquer aumento de tributo vai afetar lá na ponta o contribuinte Everton, um setor de farmácia arrecada muito tributo Tem muita inserção social, emprego e renda E fundamentalmente cuida das pessoas E é um setor que está preocupado com Que é a simplificação dos tributos Mas não que é aumento, não é isso? Exatamente Nós que monitoramos os movimentos relacionados com a reforma tributária Sempre temos uma preocupação com relação ao setor farmacêutico Hoje o nosso país já tem uma carga tributária extremamente alta Para que nós tenhamos uma ideia Hoje a carga tributária Exatamente, gira em torno de 32% já É uma das mais altas do mundo Então a preocupação hoje com relação à reforma É que nós não tenhamos condições nem de reduzir essa alta carga E ainda tenhamos possibilidade de aumento Eventualmente dentro da cadeia produtiva Então o nosso monitoramento é muito grande com relação a essas questões Porque as PECs que estão tramitando na reforma tributária Algumas, pelo menos uma Ainda mantém algumas isenções que o setor ainda consegue trabalhar E a ideia é manter pelo menos alguma diferenciação para o setor de saúde Principalmente com relação à produção e o acesso aos medicamentos Essa é uma grande preocupação que nós temos E também é uma preocupação muito grande Que parece que uma perda de autonomia também Em relação aos municípios Que também afeta diretamente o contribuinte Que depende de medicamento Que depende da saúde Exatamente, também nós temos a preocupação Com as questões da reforma tributária Que possam afetar os programas sociais Os serviços públicos também Nós temos um dos maiores agentes de compras de medicamentos Que é o governo Então também nós temos alguns projetos sociais De fornecimento de medicamentos subsidiados e gratuitos Que também podemos ter algum tipo de problema Com relação à reforma tributária Aumentando algum tipo de custo desses medicamentos Que são extremamente essenciais para a população Então nós temos que monitorar E garantir que nós mantenhamos o nível que nós temos hoje De tributação com relação aos medicamentos Ou de preferência ainda que possamos reduzir esses custos Para promover um maior acesso aos medicamentos Que são tão necessários para a população É, Verton, parabéns pelo protagonismo dos conselhos E principalmente do Conselho Regional de Farmácia Do Estado do Rio Grande do Sul Hoje tendo um papel fundamental na saúde dos brasileiros Muito obrigado Muito obrigado, estamos sempre à disposição Obrigado, estamos sempre à disposição